Galera, bom dia pra todos vocês Agora nesse momento, agora estou saindo aqui Do posto 3 de amião Aqui do lado da BR-316 Vocês continuem deixando o like Para fortalecer o canal do Tinga Tizil, beleza? Cadê os cavalos? Tá aqui, é? É mesmo? É muito cavalo? Vamos lá E aí é só o ouro Enchendo e derramando Ativa o sininho aí pra receber todas as notificações Eu vou gravar uns cavalos aqui do nada O mato tem bastante cavalos pra vender E ele Só que ele está com 4 Mas do outro lado também ele tem bastante cavalos aqui Agora os cavalos bons Ele vende barato, barato os cavalos aqui do nada É pra queimar estoque mesmo aqui Olha ele, pensa em coisa boa aí Aqui é só o ouro aqui Olha, está no posto muito bom Olha, esses aqui são machos? São, essa é de fêmea Ah, essa aqui é de fêmea? É um macho e uma fêmea Ah, o macho e uma fêmea Certo, e esse daqui não fez quanto nada? Isso aí? Sim 700 700? Sim 700 cada um, né? Não, se quer 700, o outro é 500 Ah, 700 isso aqui E o outro ali é 500 É, e aqui dali eu venho a 700 Certo Aí essa égua aqui é 700 É E o cavalos 500 É Olha aí, ó E esses aqui é a 500, é? Ah, 700 A 700 Olha, esse aqui é a 700 Esse aqui é do nada Vende barato mesmo Vende no preço Tudo comendo e cangado aqui É É É assim, não tem secado não bota não E ele tem outro e tem esses aqui e não tem mais, né? Tem, ali tem seis de acolá Tem mais seis, ó Tá no secado, tá arrumando, tá assim Certo Essas aqui são duas éguas? Duas éguas, de carroça e de campo Olha, 700 Vende no precinho, no precinho mesmo aqui, ó É É, é verdade E parece que vai chover hoje Não é? E esse outro éguinho ali é 500 E essa aqui é 500 É, é guia de campo É guia de campo, 500 Olha, Nadei no outro secado, tu tem quantas lá? Tem, sim Olha, tem mais seis ainda, ó É No outro secado ele tem mais seis Aí a água inteira é só ligar pra ele e fazer um bom negócio Porque ele vende no precinho, no precinho mesmo Barato Tem, tem dois ali, lá da Guiel, o Marrado Bedalda É mesmo? É Mas rapaz, tem muito carro aí mesmo É, olha, alguém interessado, manda o... Deixa o teu contato aí pra alguém ligar É 99849023, né? É isso Mandar um abraço pro meu filho de Santa Catarina Que eu mais conversei com ele Isso aí O Netinho tá lá Com nossos amigos, né? Então, aqui em Alagoas Então nosso amigo Ferroginho Marcel Como eu falei com ele É aquele que o banho tem, né? É mesmo, é Nosso amigo Juvenal Também É o caminhão dele Só que é ele, né? É Então nosso amigo Nilson aqui da cidade do Canadá, né? Isso É, nós todos Um abraço pra você, né? Dos amigos todos Me põe falar o nome dos amigos todos Esse sertão É Em Caruaru Nosso amigo que eu tenho lá O rebanho lá Marcelo, uma troca Eita, é só o ouro mesmo, né? É só o ouro É nosso amigo Marcelo lá em Caruaru Que é o rapaz de bem lá Tá certo Então nosso amigo Marco Do caminhão Carrega cavalo aí, homem legal Rapaz, o Marco é o 15 milho Conheço O Marco é um cara legal É É verdade É Então, pessoal, quer comprar cavalo No preço aí de promoção Só ligar pro nada aí, beleza? Aí é só o ouro aqui, ó Tá enchendo e derramando Tem uns 12 Tem 12, né? É Olha, ele tá falando aqui Tem um total de 12 É E ele vende no preço, viu? É, pra queimar É A gente vai pra onde? Vende pro Caruaru, né? Caruaru Semana não Eu tô com perto da carrada Mas pra semana que você quiser Certo Se for o jumento Eu comecei lá Você tem 12 jumentos lá no sítio É mesmo, né? É Eita, rapaz É só o ouro mesmo, né? É E o caralho aqui Tá conservado E a cidade Olha E o posto aqui tá bom, viu? É Porque é amarrado, né? Não bota bicho Nós rodeamos na comidinha É mesmo, né? É É É verdade É um abraço pra nós todos Você sabe Nós estamos em cima Isso aí, Nando Valeu, muito obrigado aí Tamo junto e misturado Beleza Tá só o ouro Ó, isso aqui é do nada também, ó Tem mais ceja Porque tá lá na frente Lá no terreno Aí tão solto Aqui tem bastante água também, né? Lama aí Esse é do nada também, ó E a chuva já vem ali, né? Tá vindo Tá vindo Tá vindo aí Ah, rapaz Tá só o ouro É, nesse momento agora Eu vou finalizando pra vocês Um alto mundo E o forte abraço Continue tacando No canal do Tenga Tizinho Aí nós fica juntos E misturado, beleza? Aí aqui é só o ouro Aqui, ó Aqui você curta, compartilha e comenta Valeu Só o ouro